Fala mulherada, eu sou a Rafiza Nawar e esse é o nosso Nawardance. No tutorial de hoje nós faremos a primeira parte da música Sawá. É uma música instrumental e tradicional. Então se você gosta do meu trabalho, lembre-se de apoiar deixando seu like, comentário e se inscrevendo no canal. É gratuito e você auxilia para o canal continuar aqui no YouTube para todas as mulheres. Faça parte do universo Nawar. Bora começar? Então vamos lá meninas, a gente vai começar entrando em cena com o básico egípcio alternado. Direita, esquerda, direita, esquerda e continua. Cinco, seis, sete, oito. Com o deslocamento da sua preferência. A gente vai sair com o camelo para a lateral, meia ponta. Um, dois, na direita e depois na esquerda. Um, dois, oito para cima começando pela esquerda. Sobe o braço, esquerda, direita, diminui e acelera. Esquerda, direita, esquerda. Daqui a gente prepara, gira para o lado direito, põe o peso na direita e inclina levemente. Repete para a esquerda, girou. Põe o peso na esquerda, inclina levemente. Vai subir só o quadril esquerdo e o braço. Quadril e braço, quadril e braço. Acelera, um, dois, vai repetir de novo. Abre, gira para o lado direito, igualzinho. Inclinou, abre, gira para o lado esquerdo. Inclinou e repete. Esquerda, direita, acelera. Um, dois. Básico egípcio. Um, chute. Dois, chute. Três, chute. Quatro, subiu. Sai caminhando com a direita. Direita, esquerda, direita, esquerda. Um, dois, três. Virei de frente, repete o lado esquerdo. Bate, chute, bate, chute. Faz o terceiro. No quarto a gente sobe e sai com a esquerda. Esquerda, direita, esquerda, sobe a direita. Um, dois, três. Daqui a gente repete a sequência dos camelos. Um, dois com a direita. Três, quatro com a esquerda. Sobe esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Torçãozinha e repete. Um, dois, troca. Esquerda, sobe novamente. Um, dois, um, dois, três. No finalzinho eu faço um leve reverso. Vou abrir e vou girar um pouquinho mais lento do que da outra vez. E eu vou abrir o braço ao invés de deixar os dois juntos. Abriu. Troca o lado, repete. E daqui a gente vai aproveitar para fazer um pivô. Pivô. E vai começar a parte do refrão. Um, dois, o bichinho com a direita. Bichinho para trás. Bichinho para trás. Oito para baixo. Daqui a gente vai fazer soldadinho na marcação. Oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Encaixa e farida. Um, dois, três, quatro. Vira. Cinco, seis, sete, oito. Vira. Um, continua. Dois, três, quatro. Tremendo no lugar. E repete para o outro lado esquerdo igualzinho. Um, chute. Dois, chutou. Aqui é um pouco diferente. Redondo. Agora vem o bichinho de novo com a direita. Bichinho. Bichinho. Oito para baixo. Com a gracinha nos olhos. Aqui a gente vai fazer redondo para os lados. Vai para a direita. Um e meio. Para a esquerda. Vou girar. Para a direita. Dois, três. Daqui a gente vai fazer um pivô. E vai repetir. Um, dois, três, quatro. Sobe. Um, dois. Um, dois, três. De novo. Um, dois, repetição. Três, quatro. E esquerda, direita. Um, dois. Prepara a direita. Vou fazer um pivô maior. Dá a direita para a esquerda. Paro com o peso na direita. Vou fazer uma lateralização, um cambré. É isso aí, mulherada. Finalizamos a nossa primeira parte. Se você gostou, apoie o canal deixando seu like e comentário. E compartilhe esse vídeo com mais mulheres. Para que o nosso canal continue crescendo rumo aos 7 mil inscritos. Gratidão. Quer aprender a dança do ventre comigo? No Rafiz Anauardense Estúdio, você tem o curso completo do iniciante ao avançado. No curso passo a passo de dança do ventre, você aprende as técnicas, trabalha coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. O curso passo a passo de dança do ventre é certificado e assinado pela professora e coreógrafa Rafiz Anauard. Há mais de 20 anos estudando e respeitando a arte da dança do ventre. Aqui no estúdio, você também encontra o Tribal Fusion Belly Dance. Conheça o estilo marcante e alternativo que nasceu nos Estados Unidos, fusionando dança do ventre, danças indianas e flamengo. Faça parte da Tribunal Ar. Clube Nauardense Para você mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, tremar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Pratique até duas vezes por semana presencialmente aqui no estúdio. São mais de 27 coreografias lançadas e todo mês tem coreografia nova. Aprenda coreou antes do lançamento no canal Rafiz Anauard. Participe de gravações para o canal e concorra ao prêmio do mês oferecido pelo Ateliê Leila Anauard, a nossa apoiadora oficial. Vem dançar e ser feliz! Conheça o Ateliê Leila Anauard. Aqui no Espaço Anauard você encontra a loja Leila Anauard. Somos especializadas em dança do ventre. Trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais você encontra somente na loja. Leila Anauard. Venha nos visitar e conhecer um pouco mais da nossa arte. Ateliê Leila Anauard. Peças únicas e especiais como cada mulher. Aqui no Espaço Anauard você encontra bem-estar com Lílian Anauard Terapias. Drenagem linfática, massagem relaxante, ventosoterapia, reiki, drenagem facial, cromoterapia, auriculoterapia, escaldapés, massagem com pedras quentes, conindu, mesa radiônica universal. Tudo isso e muito mais você encontra no Lílian Anauard Terapias. Agende a sua sessão e traga bem-estar para a sua vida.